Música Hey guys que foi o Elas no vídeo E bem vindos a mais um METO SEMANAIS Bom galera, às vezes não tem nenhuma novidade A não ser aquela novidade É ficar pra caralho Bom galera Hoje eu não vou enrolar pra caralho Embora já esteja enrolando Então bora logo pros METO SEMANAIS Em quinto lugar Júlio Bom, esse é o seu quinto lugar dessa semana Ele vai ali, ele tenta matar a galinha Ele errou a galinha, é estranho não METO SEMANAIS eu consegui errar até a galinha Mas tudo bem, ele pega a sua alpa ali e vai marcando Ali pelo tapete Vê a pessoa no 1, erra o tiro em 1 Acerta o que não era pra acertar Acerta o que traz, acerta o kill desse cara Agora ele dá um low scope E dois low scope liberando o selo Who need aim Em quarto lugar de volta aqui do Péron METO SEMANAIS Mas, mas dessa vez não em primeiro lugar Que pena PLKZ Bom, esse é o PLKZ Pra quem não lembra Ele é aquele cara que deu quatro facadas E já vai começar aquela linda Sequência de facadas Já deu a primeira lambida Já corre atrás do segundo Dá a segunda lambida E passa a terceira lambida Conseguindo aqui O quarto lugar Em terceiro lugar Pela segunda vez consecutiva No METO SEMANAIS Ozzy Varela Aí está o terceiro lugar Minha área de bronze dessa semana Ozzy Varela Sema passada ele ficou em quinto lugar Ele viu ali que tinha uns caras Ele tendo a varalho no meio da smoke Levou o primeiro kill Avisou dois Chegando ele levou os dois E um tiro só Puta que pariu Ele refez o que ele fez No METO SEMANAIS PASSADO Não, refez o que ele fez Que linda frase Bye Rick, what the fuck É em segundo lugar Que só está em segundo Porque não tem como Ter dois primeiros lugares Ok Jasminton Bom galera Aí está Jasminton Aí já começa a gameplay Com ele levando alguns tiros Ele pega ali seu scout Dá um pulo Acerta um tiro ali no cara Mas só teca um pouquinho Arranca um pouquinho HP, erra outro tiro E ele dá um headshot Dando um pulo de scout Caralho Aí você pensa Nossa ele vai fazer só isso E ganhar o segundo lugar Daí ele fala Não filha da puta E dá o segundo headshot De scout Caralho É em primeiro lugar É em primeiro lugar Graças ao mamãe mandou Silent Bom, caso você não tenha entendido A do mamãe mandou É porque as duas jogadas Do primeiro e segundo lugar São muito boas E bom Aí vamos para os jogados do Silent Ele está ali no meio da smoke E tal É round pistol Aí ele decide Ah, vou dar uns tiros Aqui no meio da smoke E aí ele vai lá e leva Um Dois Três Quatro kills Volta essa porra Volta Eu quero ver isso aí Em raio X Velho Aí em raio X Um, dois, três Quatro kills Meus Parabéns Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse mitos semanais Eu estou tentando cada vez Deixar mais dinâmico aí Para vocês Ser mais rápido Nas jogadas Tentar cortar As partes mais inúteis Das jogadas E, bom galera É, aí na tela Está aí para vocês Escolherem, né Não só escolher É como assistir os dois Tem aí o Como participar do mitos semanais E também tem o último Mitos semanais Número 5 E, bom galera Aí embaixo Na descrição Também tem ensinando A como participar do mitos semanais Tirando a minha página do Facebook É só você ir lá Dar like na minha página do Facebook E se inscrever aqui no canal Que daí você vai ter o vídeo Em primeira mão Quando ele sair No YouTube Eu já vou postar ele lá Na minha página do Facebook Na verdade pode ser que demore alguns minutinhos Mas eu vou postar primeiramente lá E depois vou compartilhar Para o resto do Facebook Ok galera Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Se você gostou bastante Deixe aquele favorito E aquele seu comentário Dizendo o que você achou Galera Então é isso Um abraço E fui Tchau 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 Tchau